Galera, agora são três horas da manhã. Eu tô aqui na garagem. O Kinder veio hoje junto... Kinder, dá um olho pra câmera. O Kinder veio hoje junto comigo porque ele sente aonde tá o It, aonde tá o chamador desconhecido, o meu carro. Ele tá na oficina essa noite, então ele não tá aqui. E hoje eu vou abrir com vocês o... Opa! Eu tô preocupado, gente, porque falaram que estavam vindo coisas aqui. Cute Toots, que isso aqui é um novo lançamento. Eu vou vim pra cá. Vamos, Kinder, vamos, vamos, vamos. Ó, o Kinder já tá indo na frente. Eu trouxe lanterna, tudo. E antes de eu começar a abrir essa nova novidade, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, deixar muito like aí embaixo, comentar qual o próximo vídeo vocês querem que eu faço aqui às três horas da manhã. E se vocês sabem quem é o chamador desconhecido ou alguma dica de quem seja, por favor, comenta pra mim. E o Kinder tá olhando pra lá. Eu sempre fico de olho nesses muros pra ver se não tem nada. Eu vou começar a abrir com vocês. Eu vou na outra garagem agora abrir. Essa aqui é uma nova novidade, que é a do Pupsi Cute Toots. Eu trouxe tesoura, tá no meu bolso e vamos começar agora a abrir. Vamos, Kinder, vamos, vamos pra lá. Tem que ver o que tem no outro lado da garagem. Aqui não tem nada. Tá vazio. Não tem nada aqui. Eu quero ver ali atrás da moto. O Kinder já tá indo na frente, ó. Tá sentindo cheiro de alguma coisa, Kinder? Não, não tem nada. Não tem nada. Tá vazio aqui. Só tá bem... Olha, essas coisas não tinham antes. Não que eu me lembre. Eu acho que aqui é o melhor lugar. Gente, aqui tá tesoura. Eu vou agora mostrar pra vocês como que ele é. Eu vou virar a câmera. O Kinder tá olhando pra lá. Mas não tem nada lá. Eu também não enxergo de longe. Olha só. Esse aqui é o Cutie Toots. Pupsi Cutie Toots. São mais de 25 pra colecionar e aqui tá falando que a gente tem que cortar, espremer. Vai ser uma slime e tem a surpresinha. E aí a gente pode tirar a slime Crunchy, a Bolsi Slime, Water Slime, a slime de água ou a de Marshmallow, a Putty Slime. Esse daqui já dá pra ver a cor, ó. É vermelho. Talvez seja o bolso, mas eu não sei. Acho que a gente tem que abrir pra ver. Acho que aqui é só o Cutie mesmo. Eu trouxe a minha lanterna aqui agora pra iluminar, então vai ficar melhor. O Kinder não para de olhar pra lá. Kinder, Kinder, você tá vendo alguma coisa? Ele fica olhando pra lá, mas não tem nada. Me ajuda a abrir. Deixa eu tirar a tesoura daqui por causa dele. Deixa eu contar pra vocês a atualização do último vídeo do 3 horas da manhã. A Ju e eu, a gente fez uma armadilha lá no lugar 21 do prédio dela. E a Ju falou que foi no dia seguinte, cedo lá, cedo ver, porque ela tinha deixado a Coimbi dela, as cordas estavam tipo soltas e a Coimbi tava dentro daquela grade. Sorte que ela conseguiu pegar, ela precisou de um negócio assim, sabe aquele negócio de garrinha? Ela precisou daquele negócio de garrinha pra conseguir pegar, porque os buraquinhos de lá são tipo super pequenininhos e tinha caído, por exemplo assim, ou seja, então quer dizer, a Coimbi tava parada, tentou pegar e caiu lá dentro e ela conseguiu pegar, senão ele teria pegado a Coimbi dela. Tipo, a armadilha não deu certo, a gente tem que precisar de uma nova armadilha pro chamador desconhecido lá no lugar 21 do prédio da Ju. Eu vou deixar aqui agora e eu vou abrir agora ele pra vocês. Eu acho que eu vou pôr a lanterna aqui também, ó, porque daí fica melhor. Eu vou pôr a luz aqui, Kinder, cuidado com essa lanterna, Kinder, por favor. Eu vou deixar o Kinder aqui junto comigo. Eu vou cortar agora aqui a embalagem. Nossa... Esse aqui é o guia do colecionador, é o primeiro que eu vou abrir. E olha... Ai, apagou a luz. Gente, apagou a luz aqui. Kinder, apagou a luz. Tá, gente, eu vou continuar abrindo, vou continuar abrindo. Deixa eu virar pra mostrar pra vocês. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Olha só isso, gente. Esses daqui são os personagens que a gente pode tirar. Então tem Sky, Blue, Dus... Então tem tipo assim, super ultra raro, que é esse daqui, que é o super ultra raro, que é a cor amarela. Tem o ultra raro, o raro e o regular. Esse aqui é o Sky Blue, Dus... Olha aqui, o super ultra raro. Ou seja, se é super ultra raro, vai chamar a atenção do chamador conhecido. E eu também tô com a minha Pandora aqui hoje. Então também vai chamar a atenção dele. Tem esses daqui... Acendeu a luz. Mas eu não me mexi. Gente, acendeu a luz, mas eu não me mexi. Não tem nada aqui. Não tem nada. Gente, eu vou rápido, eu vou rápido, eu vou rápido, eu vou rápido. Veio esse daqui. E o cheirinho dele é muito bom. Ele é vermelho. E aqui embaixo, tá falando que é pra gente cortar isso daqui. Então, se é pra cortar ou pra espremer. Eu acho que tem que espremer ele. Porque aqui tá falando, ó. Corte e esprema. Então eu acho que a gente tem que cortar aqui, ó. E bom que eu trouxe a tesoura, eu vou cortar ele aqui. Porque daí pelo menos eu consigo abrir, ó. Aí, ó. Aí tem esse negócio, agora é só a gente espremer. Eu vou usar esse daqui, ó, pra gente espremer. Saiu a surpresa. E o slime tá aqui dentro. Olha o slime. Tem estrelinhas no slime. E olha que bonitinho pra você colocar de decoração também. Tá. Esse é o Bones Slime. Ai, tirei o Bones Slime. Gente, que legal. Ele parece tipo um chiclete, assim, grande. Tem um cheirinho bom também. E essa aqui é a surpresa. Gente, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Esse aqui é o Sunshine. E ele tá amarelo. Ele é super ultra raro. Kinder, ele é um super ultra... Mensagem no celular, Kinder. Você achou mesmo que ela ia a armadilha funcionar? É um chamador desconhecido. Gente, ele tá aqui. Ele tá aqui. Lá não tem nada. Lá não tem nada. Gente, eu tirei um super ultra raro. Tipo, olha aqui. Ele tá aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse aqui da foto. Ele tá aqui no canto. Ele é um super ultra raro. Olha só isso. Eu vou mostrar melhor... Ai, apagou a luz de novo. Kinder, a gente tem que sair daqui, se é... Lembra que eu falei há muito tempo atrás que não seria só eu e o It? Você já visitou o andar 21 do seu prédio? Gente... Ele falou há muito tempo atrás que não seria só ele e o It mesmo. Mas eu não sei o que chama... Apagou a luz da outra garagem agora. Ele falou que ia ter outro ser. Então... Será que ele tá aqui? Que tipo, gente... Eu abri ele. Eu vou mostrar os detalhes pra vocês verem. Olha só, gente. Que lindo. Ele é um super ultra mega raro. Isso aqui é tipo uma nova coleção. Ele é como se fosse a Queen Bee da LOL. E eu tirei ele. Com certeza ele vai querer vir atrás dele. E olha só como ele é melhor. E agora... Kinder, a gente tem que sair daqui. O Kinder não para de olhar pra lá. Vem pra cá, meu amor. Eu tô preocupado. Porque é tipo assim, eu não enxergo no escuro. Eu tenho que subir na minha casa por causa dele. Olha, ele tá olhando pra lá. Com certeza tem alguma coisa aqui. Kinder, o que você acha que é? Ele não para de olhar. Ele fica olhando, olha. Essa luz que vocês estão vendo é essa aqui da minha lanterna. Se não fosse ela, ela tava literalmente no escuro aqui. Agora, se ele falou que se eu já visitei o andar 21 do meu prédio... Quer dizer... Que existe o andar 21 aqui na minha torre. Só que eu não moro no prédio da Ju. Meu prédio é outro. E meu prédio não tem 20 andares. Às vezes ele chama o andar 21 de nome, assim. Por dizer, sabe? Porque é naquela área lá, naquela salinha que é onde ele fica. Se aqui tem um andar, o único jeito de chegar lá é pelo andar do prédio. Eu tenho que pegar o elevador e ir pra lá. Só que eu vou com tudo isso. Gente, eu vou fazer o seguinte. Fez um barulho. Fez um barulho. O Kinder olhou. Vamos fazer o seguinte, Kinder. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Eu vou ver melhor esse andar daqui. Galera, se vocês quiserem que eu vá no último andar do meu prédio pra ver se tem alguma coisa lá. Comenta aqui embaixo, por favor. Que eu vou fazer a construção desse vídeo. Eu vou subir agora pra minha casa. Eu vou guardar essas coisas. E eu vou pro andar último do prédio. O Kinder vai junto comigo. Eu vou levar a lanterna. Talvez eu leve outra. Eu não sei. Eu não sei o que tem lá naquelas escadas. Eu não sei mesmo. Teve uma vez que eu fui e vi a risada do It lá. Mas se ele falou que é um terceiro que tá lá... Então não deve ser o It que tá lá. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou arrumar tudo aqui agora. Vamos, Kinder. Vamos subir. Eu vou arrumar tudo. Vou levar pra minha casa. Porque eu não vou deixar essa surpresa aqui. Eu vou levar pra minha casa que tá mais seguro lá. Kinder, vamos então. E não vamos mais deixar nada aqui, não. Vamos subir. Vamos pra casa. Eu vou levar essas coisas e a gente vai nesse último andar. Então, galera, vocês verem que a gente vai deixar muito like aí embaixo. Se inscreva no canal aqui embaixo também. E comente ideias, sugestões de próximos vídeos que vocês quiserem que a gente grave aqui. Às três horas da manhã, que com certeza eu vou fazer. Vamos, Kinder. Um big beijo pra todos... Ai, acendeu a luz. Corre, Kinder, corre. Um big beijo pra vocês. Tenha aí com Deus. Tchau, até o próximo vídeo. Corre, Kinder. Nanter. Eventual. Vem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.